Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é, estamos ao vivo pelo sistema Canção Nova de Comunicação já na hora da misericórdia, começamos com o sino, comecei já com a Sagrada Família porque hoje é dia de nós apresentarmos as nossas famílias, já entramos no ar apresentando as nossas intenções e já pedindo a benção para o nosso padre querido, sua benção padre Cleiton, Deus abençoe Dani, Deus abençoe, olha quanta gente está aqui no santuário hoje, porque eu também estou de férias como eles estão de férias e férias é na Canção Nova, isso mesmo, que maravilha, olha hoje nós já estamos entrando no ar já na hora da misericórdia, então já entramos no ar preparando o nosso coração, o número do diário será 1.373, 1.373 e nós já vamos apresentar as intenções que nós temos aqui, os aniversariantes que estão presentes, quando eu falar o nome, por favor fica de pé rapidamente e permanece de pé para a gente aplaudir no final, a Rosana fazendo aniversário no dia de hoje, a Ana e Rafael, 11 anos de casado, cadê a Ana e o Rafael, estão ali, parabéns, aniversário da Maria Isabel, cadê a Maria Isabel, ali a Maria Isabel está aqui a minha esquerda, 50 anos de casamento do seu Milton e a Dona Irene, estão ali, parabéns para eles, Deus abençoe, aniversário de 54 anos da Rosângela Anunciação, parabéns Rosângela, estava aqui o número, eu falei de imediato, Deus abençoe você, viu, também pelo aniversário da Helena, 85 anos nos acompanha de casa, pelos 45 anos de matrimônio de Erivaldo e Maria, de Osasco, São Paulo, estão ali também, Padre Cleiton, são muitos os pedidos e nós vamos emendando aqui para conseguir falar o máximo possível, o Theo e Bento que completam oito anos, aqueles dois rapazes, gente boa que estão ali, também fazem aniversário, 41 anos de casamento, a Ana Maria e o José Maria, parabéns para vocês, tem mais aniversariantes, é a Rosália e o João, que agradecem os 45 anos de matrimônio, cadê eles? Aqui, então vamos aplaudir todos os aniversariantes, minha gente, peraí que faltou ainda, 36 anos de matrimônio de Veraci e Elton Freitas, parabéns para eles também, Deus abençoe e guarde, ô Padre, agora nós vamos fazer o seguinte, tem umas, como o senhor falou desse povo lindo, bonito, querido, que está aqui hoje, vou chegar pertinho do senhor aqui, que o senhor fala uma caravana e eu falo a outra, vamos lá, cadê o povo de? Mato Verde, Minas Gerais, 40 pessoas, a caravana de Brasília, 60 pessoas, a caravana de Itapema, Caravana de Monte Claro, Minas Gerais, a caravana de Itabira, e a caravana de Goianésia, Goiás, muito bem-vindos minha gente, é uma alegria receber cada um de vocês aqui na Gota da Misericórdia, agora vocês preparem o coração, porque eu tenho uma exposição de arte para fazer para vocês, viu? Vou pedir o auxílio aqui da nossa equipe, o Paulinho já está ali na câmera preparado, porque eu tenho muitas linduras da misericórdia para mostrar para vocês, e eu vou falando, vou mostrar o desenho e o nome, o primeiro é o desenho da Sara Helena, de 6 anos, de Bandeirantes, Mariana, Minas Gerais, Deus abençoe, temos mais um desenho lindo aqui, que é o desenho da Laís, ela tem 8 anos e mora em Barbacena, Minas Gerais, minha conterrânea, olha só como é que desenha bem, e como que eu estou bonita nesse desenho gente, eu agradeço demais, porque as crianças me valorizam muito, eu quero apresentar agora o desenho da Sofia, Sofia Helena de Andrade, ela escreveu, Jesus eu confio em vós, opa, deixa eu ver aqui, e ela disse, Oi Dani, eu sou Sofia, rezo todos os dias o texto com papai e a mamãe, Tatá e meu priminho, amamos vocês, são uma benção, Edilaine, Claudir, Sara, Sofia e José, Rio das Pedras, São Paulo, também esse desenho tão bonito aqui, do João Vicente de Andrade, 6 anos, de Itajubá, Minas Gerais, tem mais esse desenho bonito, quem fez esse desenho, eu acho que foi o mesmo pintor que fez o João Vicente, vieram junto aqui, quero entregar também e mostrar, gente, olha só que Santa Faustina linda, então esse daqui, é o desenho do Bento Emanuel, de 8 anos, mora em Coronel Domingos Soares, no Paraná, ele diz assim, Jesus eu confio em vós, eu vou sempre no acampamento de carnaval com a minha vovó, que beleza, olha nós já temos mais desenhos para mostrar, deixa eu colocar um pouquinho aqui na gota, mas rapidamente, os últimos desenhos, vocês já estão com o diário preparado, nós já vamos meditar, agora o desenho da Maria Júlia, ela tem 7 anos, ela fez dia 20 de maio, 8 anos, então já tem, mora no Rio de Janeiro, com seus pais, ela diz, bença Padre Alex, e eu aqui dizendo, viva Jesus, olha gente, terminamos assim hoje, a nossa exposição de arte, que as nossas crianças fizeram, agora com o diário nas mãos, vamos lá, acompanhar essa meditação que o Padre Cleiton vai fazer para nós. Então estamos lendo o número 1373, Minha gente, talvez você já tenha ouvido, que normalmente as pessoas não gostam dos dias de segunda-feira, elas acham que são dias de monotonia, dia de voltar à rotina, dia de voltar ao trabalho, depois de um fim de semana, de festas e de convivência familiar. E Santa Faustina está dizendo justamente, olhando para esses dias, que nós achamos que são monótonos, ou rotineiros, ela está dizendo justamente, que é necessário olhar para cada dia, com um olhar festivo, porque cada dia nos é dado para conversão, cada dia nos é dado para poder subir um pouco esse degrau, que vai nos levar ao reino dos céus, crescer em espiritualidade, crescer no amor, e justamente, muitas vezes as pessoas dizem, que o tempo, ele pode ser um vilão, ou um amigo, se você não aproveita o seu tempo, se você o desperdiça, infelizmente você vai sentir falta, desse tempo que você desperdiçou, um pai ou uma mãe, que não vê o crescimento dos seus filhos, que fica longe dos seus filhos, quando são pequenos, infelizmente quando eles forem maiores, são eles que ficarão distantes, e o pai e a mãe sentirão falta, justamente daqueles tempos, de outrora, não aproveitados com esses pequeninos, então Santa Faustina está dizendo, cada dia, é um dia, é uma ocasião, para nos levar para o céu, para o reino de Deus, e os santos, todos eles, aproveitaram muito bem cada dia, vivendo no amor, para o amor, e com o amor, que Santa Faustina possa nos ajudar, então a você, e a mim, aproveitar melhor o tempo, a viver bem o tempo, dedicando-se cada vez mais, primeiro, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, a sua família, e também sempre cuidando de você, aquilo que te é precioso, aproveitemos, mas sempre em oração. Amém, que meditação maravilhosa, padre, obrigada, o tempo presente, é o presente, que você tem, nas suas mãos, o tempo presente, é o agora, este agora, que você pode oferecer, de presente, para a sua família, que bom padre, justamente hoje, o dia que nós estamos, rezando pelas famílias, e talvez, eu tenho certeza, que caiu no coração, como uma boa semente, daqueles que estavam, precisando recordar, que o tempo presente, é o que nós temos, para ver os nossos filhos, crescer, para estar perto, eu gostei da sua frase, o tempo presente, é um presente, de Deus, isso mesmo, então olha, vamos rezar, pedindo a Deus, para que nós possamos, aproveitar o tempo presente, vamos ficar de pé, minha gente, vamos rezar o terço, colocando, a nossa vida, o nosso coração, vamos nesse terço, pedir a Deus mesmo, que saibamos, fazer bom uso, do tempo, em que nós temos, talvez, talvez, você poderia estar fazendo, tantas coisas boas, obras de misericórdia, e está parado, talvez, sentado no sofá, passando horas, horas, horas e horas, assistindo, como diz as pessoas, maratonando séries, Deus está te chamando, vamos trabalhar, na vinha do Senhor, o Senhor está te convidando, a ver de perto, aqueles que estão, mais próximo de você, talvez, na sua casa, você pode estar dizendo, é, eu queria mesmo, ter visto meus filhos, mas você poderia, estar ajudando agora, outras pessoas, então faça isso, vamos pedir a Deus, a graça, que nesse terço, Ele nos mostre, como, particularmente, cada um de nós, pode aproveitar melhor, o tempo presente, que é o presente, que Deus nos dá, todos os dias, vamos juntos, apresentando as almas, do purgatório, os agonizantes, e aflitos desta hora, a conversão dos pecadores, a paz no mundo, rezamos pelo Eto, Aluzio, Padre Wagner Ferreira, toda a comunidade de Canção Nova, especialmente, os nossos queridos padres, Padre Alex, Padre Evandro, e todos os padres, da Canção Nova, que estão vivendo, o retiro do clero, nessa semana, nós pedimos a Deus, que a graça do alto, os visite, no retiro, em que estão fazendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Crê em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. Eterno Pai, Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós Pela sua dolorosa paixão Nos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso genitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso genitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso genitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Deus tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém 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 com a libertação e o livramento da sua filha, da vida da sua filha Ana Beatriz e da mãe Ilza Araújo, nós apresentamos aqui com alegria esse testemunho, e também a Esther de Barbacena veio esse final de semana agradecer uma graça alcançada, foi a cura de um câncer de mama, ela agradece a Deus e reza o terço todos os dias com a gente, nós recebemos também aqui a fotografia, deixa eu ver o nome dela, ela enviou aqui a fotografia dizendo da cura dos olhos, ela passou vários médicos e não conseguia descobrir o que era, mas graças a Deus ela alcançou o milagre da cura dos olhos, então nós agradecemos a Jesus misericordioso, também recebemos a cartinha da Ana Maria Moreira Soares, ela é de Feira de Santana na Bahia, ela contou as graças alcançadas e disse, manda um abraço para o meu pai, ele tem 93 anos e reza o terço todos os dias, também a Lucie Maria Vieira da Silva de Ipameri em Goiás, que alcançou a graça através da cartinha de São José, e por último terminando os nossos testemunhos, a carta do seu Antônio Henrique de Teófilo Ottoni, Minas Gerais, alcançou a graça da melhora na sua saúde e pede orações também por sua família. Oh Padre Cleito, maravilha, chegamos ao final do nosso terço, o tempo passa rapidinho, muito obrigado pela sua presença, é uma alegria, uma satisfação o senhor vir rezar com a gente. Quero ver todos aqui na quinta-feira de adoração, que eu estarei presente. Oh maravilha, é essa quinta-feira agora? Mesta. Que bom, maravilha, então olha, já contamos com a sua presença e o seu convite, nós ficamos por aqui e você acompanha dentro de instantes a Santa Missa rezando pelas famílias, vamos dizer juntos, Jesus, eu confio em vós, viva Jesus, viva!